Olá para todos, meu nome é Rosemar, esse daqui é mais um capítulo aqui da série do canal visitando todas as cidades do estado do Tocantins de Pop 110i e então galera, hoje nós estamos chegando aqui em mais uma cidade aqui do estado do Tocantins e a cidade que nós estamos indo conhecer é a cidade de Nova Rosalândia aqui no estado do Tocantins vou colocar o mapa aí na tela aí para que vocês possam ver onde está localizado a cidade de Nova Rosalândia aqui no estado do Tocantins pelo mapa aí que vai aparecer na tela galera, vocês podem ver aí que Nova Rosalândia está bem próximo aí do centro do estado do Tocantins então galera, estou entrando aqui para a gente conseguir o acesso à cidade de Nova Rosalândia essa daqui é BR 153 vou deixar vocês curtindo aqui a chegada à cidade de Nova Rosalândia e já já eu volto aí com mais informações sobre esta cidade e o município a gente que vai aparecer aqui em casa e aí 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 Então galera Aqui é a cidade de Nova Rosalândia Aqui no estado de Tocantins É mais uma cidade aí que tem a sua história Ligada à construção da BR-153 Nunca é demais aí também galera se lembrar Que o estado do Tocantins Era parte aí do norte do estado de Goiás E era uma região assim Realmente assim podemos dizer até abandonada Era uma região assim com um pouco desenvolvimento Tendo em vista aí a questão também E a época do estado de Goiás Goiânia ela fica bem mais ao sul do estado Então aqui praticamente o norte goiano era abandonado E isso aí veio se mudar aí com a construção da BR-153 Só para se ter uma ideia aí A BR ela foi construída lá na década Principalmente na década de 60 E nessa época aí Ainda se tinha aí como a principal ligação Entre as cidades aqui do estado O transporte pelos rios A primeira cidade a ser atingida lá A ser alcançada pela BR-153 Foi ao norte aqui do estado Lá em Xambioá E naquela época se falam aí As pessoas mais antigas da cidade Se falava que lá de Xambioá até Araguaína Que hoje é uma distância muito pequena Eles falavam que Para se fazer isso aí Eles se levavam dias através dos rios Então realmente aqui A construção da BR Realmente veio trazendo um desenvolvimento Muito grande ao estado E nós temos aí o surgimento de cidades aqui Como Nova Rosalândia Com relação aqui A Nova Rosalândia Se tem uma peculiaridade aí Se tem um fato interessante É que se foram Podemos dizer Dos cidades Dois nascimentos de cidade Porque Se teve ali primeiro O povoado de Rosalândia Rosalândia do norte No primeiro distrito E esse povoado E esse povoado Ele foi Ele nasceu ali Na região que se imaginava Que iria se fazer o percurso A época Onde ele iria passar a BR-153 Lembrando aí Que por ser A questão aqui da região Não se ter muita estrutura E a BR-153 E a BR-153 A construção de uma rodovia E a época se movimentava aí Toda uma grande estrutura Porque você teria ali Porque você teria ali o acampamento Dos trabalhadores Você teria ali todo o maquinário Você teria que trazer A questão também Dos materiais Para a construção da BR Da BR Então se envolvia ali Toda uma estrutura Muito grande E nos locais aí Onde se fazia um acampamento Que hoje aí Muitos desses locais Deram origem à cidade Se movimentava aí Toda uma questão financeira Porque você teria Que alimentar ali Os trabalhadores Eles ficavam ali Num período muito grande Então teria que alojar Então você tem ali O nascimento do comércio Então Inicialmente então Nós temos lá A criação do distrito De Rosalândia do Norte Onde se imaginava Que iria passar a BR Depois se viu Que a BR Iria se passar aqui Então aí Apesar de ali já se ter O distrito de Rosalândia Se vieram para aqui Onde se realmente Se passaria a BR Então nós temos lá O distrito de Rosalândia Que até hoje Ainda se tem Alguma estrutura lá Depois aqui Ao final do vídeo Nós vamos dar uma passada Lá para mostrar Onde foi o nascimento Aqui A cidade e o município Onde que é 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 O fato lá de eu ter falado Sobre o governador aí do estado Do Goiás, Henrique Santilo Sendo que É a época O surgimento Da Da cidade, né O reconhecimento aí, as primeiras eleições Do município aqui de Nova Rosalândia, já era Estado do Tocantins Mas é que Isso daí, galera Esclarecendo aí, é que tudo ocorreu Num período de tempo aí, podemos dizer Assim, muito curto, né Nós tivemos lá o reconhecimento Do Pelo estado de Goiás aqui Do município E já aí, nós já temos a criação Do estado do Tocantins Então E aí, ocorre Que as primeiras eleições Já vieram aqui, né As primeiras eleições E o reconhecimento do município Já ocorre Já no estado de Tocantins Apenas lembrando aí Que Lá pelo artigo 13, né Dos atos das disposições Constitucionais Transitórias da Constituição O estado do Tocantins Ele nasceu em 5 de outubro De 1988 E a eleição dos primeiros representantes Tocantins Foi realizada em 15 de novembro De 1988 Já que Emancipação ocorre um pouco antes No início de 1988 Pelo Governador do estado de Goiás Ainda, né Henrique Santillo E as eleições Já ocorrem aí Então Já Quando é o estado do Tocantins Em 16 de abril de 1989 Então por isso aí Que se pode se ter aí Alguma confusão, né Que foi bem assim Na transição dos estados Então galera Eu te tive dando uma olhada aí E verifiquei que atualmente Aqui no município de Nova Rosalândia Se consta aí Quanto Tendo 4.244 habitantes Então nós podemos dizer aí Que é Que é um município aí Que está aqui no Bem no No número mediano do estado, né Na média do estado aqui Que é por volta desse número De 5 mil habitantes Então é uma cidade Tamanho médio Aqui no estado do Tocantins E como vocês puderam ver É uma cidade Muito bem organizada, né Agora galera Eu vou dar uma ida aqui Fica bem próximo daqui Pra poder mostrar pra vocês Lá onde que fica O O distrito, né O distrito Onde começou Mesmo aqui O surgimento Do Da cidade Lá o distrito De Rosalândia Deixa eu só passar aqui Mais uma vez Aqui dentro da cidade Mostrando mais um pouco Da cidade E já vamos lá Ao distrito De Rosalândia 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 Tchau. Já estamos chegando aqui, galera, ao povoado de Rosalândia, aquilo que nós podemos chamar do início, né, do município de Nova Rosalândia, aqui no estado do Tocantins. Então vai ficar aí o registro, vamos mostrar um pouco aqui, povoado, o ponto inicial do município. Tchau. 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 aí e vou aí finalizando o meu vídeo vou dar uma parada ali embaixo para conferir como que ficaram as gravações foi muito bom aí mais uma vez a estar junto com todos vocês um grande abraço aqui do amigo rosmar e até o próximo vídeo E aí E aí Amém. 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 Amém.